Quem dera não fosse tão longe a Bahia, quem dera acordar no balanço do mar Tivesse meu samba batido a magia, a ginga malícia do samba de lá Não fosse o dono da capitania, ruim da cabeça e doente do pé Soubesse o valor que tem essa alegria, não babafaria o coro do bumbo do Zé Soubesse o gosto da folia, mandava em porta da Bahia o tempero do candomblé Soubesse o gosto da folia, mandava em porta da Bahia o tempero do candomblé Quem dera não fosse tão longe a Bahia, quem dera acordar no balanço do mar Tivesse meu samba batido a magia, a ginga malícia do samba de lá, samba de lá Não fosse o dono da capitania, ruim da cabeça e doente do pé Soubesse o valor que tem essa alegria, não babafaria o coro do bumbo do Zé Soubesse o gosto da folia, mandava em porta da Bahia o tempero do candomblé Soubesse o gosto da folia, mandava em porta da Bahia o tempero do candomblé Bate um tambor no continente, negro coração, negro coração América morena, filha da África nação, da África nação Bate um tambor no continente, negro coração, negro coração América morena, filha da África nação, da África nação Música Música Eu sou o pastor, eu sou o pastor, eu sou o pastor. Eu sou o pastor, eu sou o pastor. Eu sou o pastor, eu sou o pastor, eu sou o pastor. 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 Eu sou o pastor.